Ah, mais um dia aqui nesse lugar maravilhoso, eu vou tomar uma água se você me permite Olá, mais um dia maravilhoso aqui, mais um vídeo aqui E cara, uma parada que muita gente acaba ficando bolada, boladaça, chateada do verbo chatear É que cara, pra você começar a estudar produção musical, pra você começar a estudar home studio Pra começar a ter o home studio, que nem eu já falei, você precisa de 5 coisinhas Você precisa de um computador, você precisa de uma interface de áudio, de um microfone De uma monitoração, um monitor de áudio ou um fone de ouvido E você precisa de uma DAO, uma DAO que é um programa, um software, seja o Reaper, seja o Pro Tools Beleza, o computador, geralmente você tem, né? Beleza Aí, o DAO você baixa de graça na internet, só que tem essas coisinhas aqui Tem o microfone, a interface e o fone de ouvido Que são coisas, cara, que são caras, que são bem caras Eu digo caro não porque é caro, mas é por ser muito dinheiro, tá ligado? Você não consegue montar um home studio hoje por menos de 600 reais, tá ligado? Uma interfacezinha mais ou menos, é tipo da Maifurreca, da Bellinger, é de 300 pau Aí o microfone mais ou menos é uns 200 e mais um fone de ouvido mais uns 100 Então assim, poucas pessoas tem 600 pau pra já colocar agora pra começar a estudar, tá ligado? Então, isso eu percebo que acaba chateando muita gente Porque a pessoa quer estudar, mas tipo, ela não tem grana ainda pra começar Pra começar a investir dessa forma, tipo, pegar 600 pau Tipo, pra uns pode ser pouco, mas pra outros é muito Pra outros é tipo, metade do salário, até mais da metade do salário, 600 pau Aí, cara, pra você começar a estudar, o que eu vou falar pra você fazer? Você vai fazer o seguinte, cara, você vai pegar seu celular Qual for, e você vai pegar o gravador de voz aqui dele Então, tem um gravadorzinho de voz, certo? Você tá vendo aqui, tem um gravadorzinho de voz Você clica aqui, ele vai gravar a sua voz, certo? Aí você para, ele vai salvar, salvou a sua voz, entendeu? Você tem um áudio gravado Então, você tem uma interface, um microfone não muito bom Se você tiver um iPhone, o microfone vai ser muito bom Mas caso você não tenha, esse aqui serve Então, cara, serve pra você fazer o seguinte Então, você vai... vocês vão começar a reparar qual lugar que é melhor pra gravar Pra gravar voz, pra gravar violão Então, vocês vão ver que a posição do microfone... Eu vou até trocar, vou parar de usar esse microfone aqui E vou começar a usar esse Então, vocês estão ouvindo a minha voz aqui Então, cara, vocês vão ver que esse microfone aqui, ele é direcional, certo? Por quê? Porque se eu virar o celular pra lá, ele não pega a minha voz com tanta definição Se eu virar pra cá, ele pega com mais, certo? Outra coisa que vocês vão aprender Se eu deixar a minha voz, o microfone bem perto da minha voz Ele vai pegar com mais definição Se eu deixar mais distante, ele vai pegar com menos definição, certo? Então, você começa a aprender já, você começa a estudar sem ter uma interface, tá ligado? Outra coisa Eu tenho aqui um pop filter, tá? Um pop filter Então, quando eu falo papapá ou papa Vocês veem que, tipo, tem um pã Esse pã atrapalha bastante na mixagem, certo? Então, pra isso que serve o pop filter Se eu falar aqui pop, pá, 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 pá Ele não pega tanto esse pop Porque esse pop filter, ele vai filtrar esse pop, né? Esse pã que sai, beleza? Que mais vocês podem ver? O violão, vamos lá, violão Se eu for gravar um violão Vamos lá, um violão Então, nossa, quero ver caber aqui Vamos lá, um violão Então, ó, vocês querem gravar um violão, certo? Eu quero com corpo, eu quero com mais definição Então, ó, vocês já começam a ver Pega o seu violãozinho aí Se você colocar o microfone na boca do violão Ele vai pegar mais corpo Desafinadaço Se eu pegar mais aqui no braço do violão Ele pega mais definição, não pega tanto corpo Então, cara, você já começa a ir brincando Pra saber como que o microfone funciona Como que a acústica funciona De acordo com a posição do microfone O som muda Agora vocês estão vendo aqui que tá, né? Tá bem sequinha a minha voz Agora eu vou lá fora Onde tem bastante reverberação E vocês vão ver a diferença Vamos lá, ó Aqui tá com bastante... Tá com bastante... Aqui a luz A luz tá uma merda aqui, né? Vamos lá, vamos pra lá Ó, aqui já tem... Já tem um pouco mais de reverberação Porque tem a bateria aqui Beleza Se eu sair pra cá, ó Agora fodeu Se eu sair pra cá Nossa, vai tá bem ruim a luz aqui, né? Eu vou acender a luz Tá, aqui, ó Vocês veem que tem mais eco Por quê? Porque não tem espuma Não tem nada absorvendo o som Agora, por exemplo Eu tô falando aqui Olhando pra parede A parede, ela... Ela reverbera o som Ela rebate mais o som Agora, mais que a parede Que rebate mais que a parede Tem aqui no banheiro aqui, ó É de azulejo Então o azulejo, se eu falo pra cá, ó Tem mais reverberação ainda Agora, se eu vou lá pro estúdio Que não é de azulejo Que reverbera Nem de concreto Que reverbera Essas espumas aqui Elas seguram muito mais o som Então vocês veem Que o som muda pra cacete Então, cara, tipo Você não precisa de uma interface De um microfone Essas paradas Pra começar a estudar a produção Você pode começar a estudar Com o celular, tá ligado? Com o celularzinho mesmo E você já vai começar a estudar E vai começar a perceber Muita coisa do som Pega o seu violão Pega a sua guitarra Coloca o violão Coloca, tipo, o microfone Na boca da guitarra aqui, ó E vai mudando Vai mudando a posição Coloca ele de lado Coloca ele mais distante Coloca ele mais perto Mais próximo da boca Mais longe da boca E você vai percebendo Que cada posição do microfone Ela tem uma forma Diferente de captação Bateria Dificilmente vai ter uma bateria Né? No seu home studio Mas você pode fazer Tipo, você colocar o microfone assim Vai ter Vai ficar de uma forma Se colocar assim Vai estar de outra Se colocar assim Vai estar de outra Mais longe de outra Entendeu? Então, eu espero que Esse vídeo aqui Seja uma forma de te incentivar A começar a estudar A produção musical A começar a estudar E começar a ser Tipo um... Como é que eu diria? A começar a ser um curioso Um curioso Igual a criança Quando começa a descobrir as coisas Ela fica muito curiosa Então ela começa a xeretar tudo Começa a xeretar tudo Mesmo que ela não tenha O que é preciso Ela começa a xeretar Então seja um xereta, cara Pega o microfone que você tiver Do notebook Do celular Do que você tiver aí E começa a testar Começa a brincar Começa a perceber Então quando você comprar A sua interface de áudio Quando você comprar O seu microfone A sua interface O seu fone de ouvido Você vai estar muito mais preparado O seu ouvido já vai começar A estar mais treinado Sacou? Então, bom É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenha sido Espero que tenha sido útil pra você Que tenha te encorajado de alguma forma Beleza? Então é isso Um grande abraço pra você E tchau!